Esse é o estudo do Tânia para a data de 14 de Tishrei, véspera de Sukkot. Nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 21. Até aqui nos foi explicado a vantagem que existe em Daratsdaká. Mesmo aquela cota anual que a pessoa assumiu, não deixar para dar apenas uma vez por ano no final do ano, mas se antecipar e dividir isso em parcelas menores, dando a cada semana ou pelo menos a cada mês. Então, até agora nós explicamos, ouvimos a explicação do Alter Eber, que o motivo disso é para agilizar o cumprimento da mitzvah, se antecipar, fazer isso com rapidez, com disposição. Isso é algo importante em todas as mitzvotas. E mais ainda na mitzvah de Tzidaká. A partir de agora ele começa a nos explicar mais uma vantagem, mais um aspecto positivo que existe em se antecipar e dividir em múltiplas cotas esse valor que a pessoa se comprometeu para Tzidaká. Ele vai nos explicar como, através dessa doação parcelada, existe um benefício adicional, tanto para a pessoa, como também de forma espiritual, no efeito alcançado pela mitzvah da Tzidaká, conforme ele vai nos explicar adiante. Nos fala o Alter Eber, de fato, nós encontramos em relação em relação ao serviço da Tzidaká, o trabalho, o serviço da Tzidaká de caridade. E quem se lembra, nós já estudamos numa carta anterior, a carta de número 12, onde lá o Alter Eber traz uma distinção entre o ato da Tzidaká e o trabalho ou serviço da Tzidaká. Lá ele explicou que o trabalho e o serviço da Tzidaká consistem em a pessoa dar mais do que ela está acostumada, mais do que ela está condicionada, quando a pessoa dá em forma de superação, excedendo aquilo que talvez a sua lógica determina que tenha que dar, ou fazendo mais até do que o seu coração é impedido a dar. Então isso é chamado, a pessoa, então para isso ele tem que trabalhar sobre si, isso é chamado serviço da Tzidaká. Então nos diz o Alter Eber aqui, ele se refere a Tzidaká usando esse termo serviço da Tzidaká, então ele nos fala que nós encontramos em relação a esse serviço de Tzidaká, nós encontramos e notamos mais uma vantagem particularmente grande, uma vantagem maravilhosa, e ele nos diz que essa vantagem é de um grau incomparável a todo o resto. Nós encontramos aqui uma superioridade, uma vantagem específica nessa mitzvah, que torna ela incomparável, quando quando o ato de caridade é feito e cumprido em numerosas vezes, quando ele é praticado diversas vezes, muitas vezes. Se a pessoa tem a opção, vamos dizer que ele vai destinar mil reais para Tzidaká, então ele podia dar esses mil reais numa tacada só, de uma vez só, ou para uma pessoa só, uma causa só. Ou, aqui mesmo que o valor seja o mesmo, a pessoa toma esses mil reais e distribui, nem que ele desse, como se ele desse um real mil vezes. Ou que ele vai dar dez reais cem vezes. Aparentemente dá na mesma, o valor final é idêntico, é o igual. Mas ele nos diz que, em termos matemáticos, pode ser igual, mas em termos espirituais, em termos de aprimoramento do caráter, do efeito causado por essa Tzidaká, que é realizada de forma parcelada em múltiplas vezes, o efeito é bem diferente. Aqui existe um impacto muito maior e profundo. Então ele nos diz, essa é a vantagem, a superioridade que nós encontramos na prática da Tzidaká, de forma múltipla, distribuída várias, diversas e inúmeras vezes, que isso dá uma grandiosidade maior à Tzidaká, muito mais elevada. Então existe essa grandeza quando o ato da Tzidaká é feito em múltiplas vezes, em diversas vezes, e quanto mais vezes a pessoa faça, ele mais digno vai ser de louvor. Então isso é preferível, não só que é preferível, é muito mais elevado e superior, em relação àquela pessoa que faz a Tzidaká, numa única vez, de uma vez só, numa tacada só. Mesmo que o valor total seja o mesmo em ambas as situações, em ambos os meios, ou que a pessoa dá de uma vez só, ou que ele dá parcelado em dezenas de vezes. Mas existe uma vantagem muito maior e superior quando ele é feito múltiplas vezes. Como o próprio Maimônides explica no seu comentário a Mishná, na Mishná de Pirkei Avó da Ética dos Pais, quando os nossos sábios lá nos ensinaram, Verracol lefir ovamassê, quando os nossos sábios disseram que tudo é por Deus julgado e avaliado, lefir ovamassê, de acordo com a predominância, com a multiplicidade da ação, seja, os nossos sábios enfatizam que aqui o efeito espiritual das nossas ações não é julgado lá em cima por Deus, não é julgado de acordo com o tamanho do ato, mas com a multiplicidade do ato. Lefir ovamassê, não lefir godelamassê, não é de acordo com a grandeza do ato, ou a grandeza da tzedakah, vultosa que ele deu de uma vez só, mas sim, lefir ovamassê, mas quantas vezes a pessoa realizou isso. Aqui o Alterabe menciona, então, a explicação de Maimônides. Essa explicação é tão importante que eu gostaria de ler para vocês, intercalando aqui no Tânia, nas palavras do próprio Maimônides, no seu comentário da Mishná, na Ética dos Pais. Ele nos diz o seguinte, inclusive esse mesmo aspecto Maimônides vai trazer nas leis de aprimoramento do caráter, no seu livro de Alachot e Ilhot Deot, no Mishnetorah, Ele nos diz que as qualidades e virtudes que o ser humano desenvolve e cultiva não chegarão para ele de acordo com a grandeza ou grandiosidade dos seus atos, das suas ações, mas de onde sim ele deriva as virtudes de caráter, como ele forja as suas qualidades, etc. Ele diz que não é de acordo com um ato grandioso que a pessoa faz, não é de acordo com a grandiosidade, às vezes tem um ato grandioso que a pessoa faz uma vez a cada dez anos, é uma coisa fabulosa, mas ele diz que o que vai forjar o caráter da pessoa, o que vai aprimorar as suas virtudes, não é a grandeza dos seus atos, e sim a constância, a quantidade, a irregularidade, o número de vezes que ele praticou uma coisa boa, transformando isso num hábito, num hábito arraigado, enraizado dentro de si, isso sim vai mudar a pessoa, isso sim vai aprimorar o seu caráter, isso sim vai ser absorvido dentro dele como uma natureza, vai se transformar numa natureza. E ele nos fala, Ele nos diz como a pessoa adquire as virtudes e qualidades, isso é o texto do Maimonides, através da repetição dos atos bons, muitas e diversas vezes, vem Zé Yagi Akinyan Hazak, dessa forma ele vai incorporar essa tendência, essa característica dentro de si, de uma forma muito intensa, muito forte, Ou seja, uma pessoa não se torna boa quando ele faz uma vez uma coisa grandiosa, Porque com uma vez que ele fez, mesmo que algo grandioso, mas isso não se enraizou dentro dele, porque foi um ato esporádico e único. E isso que ele nos traz, então, esse exemplo que nós mencionamos, se uma pessoa, ele dá mil reais para tzedakah, de uma vez só, para uma única pessoa, um jasto sublime, uma coisa importante, etc. Mas ele nos diz, depois, para outras pessoas, ele não dá nada, então ele nos fala que com isso, ele não desenvolveu, não cultivou dentro de si, o traço de caráter de Nedivut, de ser mão aberta, de ser uma pessoa generosa, caridosa, que atende a necessidade dos pobres, etc. Porque ele deu, uma vez ele deu um grande valor, mas para uma única pessoa, e esse foi um ato pontual, esporádico, e ficou por aí. Ele nos fala que isso é diferente de ele pegar, por exemplo, esses mil reais, e se ele vai distribuir isso mil vezes, mil vezes ele vai ter que colocar a mão no bolso, tirar a moeda ou a nota, e dar para o pobre necessitado, mas com isso ele criou e desenvolveu um hábito dentro de si. Toda vez que ele tira a moeda e dá para um pobre, para o segundo, para o terceiro, para mil deles, mesmo que o valor aqui é bem menor, mas ele está se exercitando, ele está se treinando, ele está se condicionando em fazer a mitzvah, em dar, doar, está se acostumando a ser uma pessoa generosa, etc., e que atende os necessitados. Ele nos diz, com essa repetição contínua do ato de caridade, fazendo isso por mil vezes, aí sim ele vai adquirir essa característica de forma muito intensa dentro de si, isso vai estar enraizado dentro dele de uma forma muito forte, muito poderosa, aquilo que uma vez só, fazendo um ato, por mais grandioso que seja, não conseguiria realizar dentro da própria pessoa em termos de transformação do indivíduo, em termos de forjar o seu caráter, desenvolver as boas virtudes. E ele nos diz, Maimone diz, isso é o que os nossos sábios falam, isso que o Tânia aqui nos mencionou, que tudo vai de acordo com a multiplicidade dos atos, de fato, como nós dissemos, Maimone diz, traz no seu livro de Alahá, se uma pessoa quer se habituar, se uma pessoa quer se acostumar a fazer coisas boas. Então, como ele adquire essa tendência, essa característica, simplesmente repetindo, e reincindindo, e fazendo várias e diversas vezes, até que isso se torne uma natureza adquirida, se torne uma segunda natureza. E daí, então, aquilo que no começo para ele poderia parecer algo estranho, ou algo que ele não se sentia confortável de tanto repetir. Então, isso absorvido se torna uma natureza da pessoa. Enfim, essas são as palavras de Maimones que a gente intercalou aqui, uma vez que o Alterebe menciona aqui no Tânia, e dada a importância delas, então nós lemos o próprio texto de Maimones, etc. Agora, voltando ao Tânia, que ele está nos explicando, Alterebe aqui, a vantagem de dar e doar a Tzedakah de forma parcelada em diversas vezes, então ele nos diz, ele nos fala, na realidade, Maimones, e abençoada memória, ele já explicou claramente o motivo disso, porque é importante dar e doar a Tzedakah parcelado, que isso tenha a finalidade de refinar a alma, aprimorar o caráter da pessoa, e isso acontece somente por meio da repetição da multiplicidade de ações, então ele nos diz, Maimones, já nos deu uma explicação sobre isso, que o objetivo é que isso refina a alma da pessoa através dessa constância e repetição dos atos, mas além disso, nos diz o Alterebe, nós encontramos também um versículo explícito na Torah que nos fala Akatuv Peulat Tzedakah Lechaim, um versículo bíblico nas escrituras que nos diz que o efeito da Tzedakah é para a vida, ou seja, qual o resultado da Tzedakah? Peulat Tzedakah? Qual o efeito resultado da Tzedakah? É vida, é trazer vida. Então, aqui nós vemos a importância da Tzedakah, uma vez que a Tzedakah está associada com a questão de vida, de vitalidade, então isso dá ela uma importância ainda maior, Ele nos explica que em termos místicos, não só que a Tzedakah vai garantir a saúde e longevidade da pessoa, mas em termos místicos ele nos fala que o efeito transcendental da Tzedakah consiste em que essa é uma propriedade da mitzvah de Tzedakah, que ela consegue atrair Haim Melionim, a vitalidade superior, ou seja, a energia vital que vem das esferas superiores espirituais divinas, e essa vitalidade superior por si, ao seu modo, ela é derivada de onde? Ela é derivada da vida, das vidas daquele que é a fonte da vida, ou seja, Deus, a divindade, Deus infinito, a luz divina infinita, bendito seja, e isso, se fala que a mitzvah da Tzedakah consegue atrair da fonte da vida, da essência de Deus, uma energia vital que é atraída para aquilo que vai ser chamado de a fonte da vida aqui embaixo, lê Eretzah Haim, Eretzah Haim, nós já vimos esse conceito em cartas anteriores, a terra da vida, terra da vida em termos cabalísticos é um termo que se utiliza para definir a sefirah de Malchut, o atributo, o décimo atributo, o atributo de reinado, soberania divina, que é divinas, que é aquele atributo que contém dentro de si toda a energia, ele catalisa dentro de si toda a energia proveniente dos atributos superiores e dessa sefirah, desse atributo de Malchut, essa energia é redirecionada e redistribuída para os planos inferiores, para os mundos seguintes, para todas as criaturas, Malchut Ha, Malchut Kolamim, de Malchut, de Deus, desse aspecto de reinado, sabedoria, então Deus reina e emite vitalidade e energia para todos os mundos, então essa sefirah de Malchut é chamada cabelisticamente de Eretz Chaim, a terra da vida, simbolicamente, e Shechinah Tuzainu, isso representa a Shechinah, a força da nossa Shechinah, Shechinah é a presença divina, e a presença divina é chamada de Shechinah, e Shechinah significa aquela que habita, ou seja, a revelação divina que habita dentro de nós e que nos dá força e poder, que a lei é chamada sobre ela, sobre a sefirah de Malchut, que ela é Eretz Chaim, a terra da vida, que ela é a Shechinah, sobre ela foi dito, você dá vida, vivifica, dá vida, energia a tudo e a todos, portanto, toda a vitalidade que chega a nós, ela é proveniente de onde? Da sefirah de Malchut, por sua vez, a sefirah de Malchut, ela recebe de onde essa vitalidade? Porque se diz que Malchut de si própria nada possui, nada contém, tudo o que ela recebe é energia superior que vem dos aspectos superiores mais elevados, de onde Malchut recebe, nós falamos, Michayé Haim, da vida das vidas, ou seja, a fonte de toda a vida existência, que é Deus infinito, mas toda a vitalidade, toda a energia vital que chega para nós, ela vem da sefirah de Malchut, que é chamada de Eretz Chaim, a terra da vida, é chamada de Shechinah, Shechinah Tuzem, a força da Shechinah, da presença, revelação divina em nós, e é disso que vem a vida para todos, o que traz, o que provoca, o que causa a atração e desencadeamento da energia divina, da sua fonte original, da vida das vidas, da fonte da vida que é Deus, para a sefirah de Malchut, e depois, por tabela, a partir de Malchut vai chegar para nós, então ele nos diz o que provoca isso, o que realiza isso, é a Tzedakah, esse é o efeito da Tzedakah, porque na verdade, conforme a gente já explicou outras vezes, Tzedakah significa dar para o pobre que é carente, que ele carece de tudo, ele não tem de si próprio, ele não tem recursos, não tem meios para se alimentar, para se vestir, para habitação, etc. A mesma coisa também, a luz divina que emana das alturas celestiais, a energia divina que Deus nos envia, isso é uma forma de Tzedakah, de caridade, nós por si próprios, nós não somos nada, nós não somos independentes, não temos autonomia, não somos autossuficientes, toda a nossa vida, existência, toda a nossa vitalidade, energia, depende apenas e tão somente de Deus, e não necessariamente que a gente tenha méritos para fazer jus a isso, portanto, essa energia divina que ele nos concede é uma forma de Tzedakah, e como tudo é, existe o princípio da reciprocidade, então o que provoca e determina que Deus, por assim dizer, faça Tzedakah conosco, emitindo energia da fonte da vida, da essência divina, fazendo isso chegar até Malchute, de Malchute ser redistribuído para nós, que isso é uma forma de Tzedakah, é Deus atender os pobres carentes, necessitados, que somos nós, as criaturas, o que provoca essa atuação divina, a nossa atuação correspondente aqui embaixo, quando nós fazemos o mesmo com o pobre necessitado, com o semelhante que é carente, então isso desencadeia esse ato divino também, então essa Tzedakah que é atraída da fonte da vida, etc., para a chamada terra da vida, de Malchute, disso é proveniente a vitalidade para todos nós, então por isso ele nos diz, uma vez que isso é atraído através da Tzedakah, então a Tzedakah tem esse poder, esse alcance ligado com a vida, e agora ele prossegue, prossegue, o Alter Ebe, e nos explica, ele vai nos dizer agora, como essa atração da vitalidade divina para a Sefirah de Malchute, especialmente, ela se faz necessária na época do Galut, na época do exílio, quando nós carecemos, não temos o Beit HaMikdash erguido, que isso, como nós vamos ver, empobrece, enfraquece essa Sefirah de Malchute, que é a esfera, que é a Sefirah através da qual é redistribuída a energia vital para o povo de Israel e para o mundo inteiro, então ele nos diz, vei, sukat da vida anofelet adafar, na linguagem poética bíblica, ele nos fala que a Sefirah de Malchute, que ele já chamou, nos disse cabalisticamente, é chamada de Eretzah Haim, a terra da vida, porque ela é o nível terrestre mais baixo da Sefirah que capta a vida, a vitalidade e a energia vital que vem de cima, ela é chamada de Shekinah também, Shekinah é aquela que paira, que habita, porque é aquela energia divina que desce para habitar entre nós, ele nos diz que simbolicamente ela é chamada também de Sukkath David, a Sukkath, a tenda de David, porque David, David Amelach, o rei, ele está associado com Malchute, reinado, soberania, então ele nos diz, na época da Galutz em Ubeit Amigdash, está escrito, vem Sukkath David Anofelet, a Sukkath de David que está tombada, que caiu até a terra, o Kmamar, e isso significa que a Shekinah está lá embaixo, está tombada, não há revelação da Shekinah na ausência do Beit Amigdash, quando o povo de Israel foi exilado da terra santa, etc. O Kmamar, saíram para o exílio, a Shekinah, em solidariedade, a presença divina também se auto-exilou, também foi banida, também nos acompanha no exílio, em outras palavras, se diz que a Shekinah, a própria fonte de revelação divina para o mundo, a fonte por onde passa a energia divina que tem que chegar até nós, ela também se encontra limitada e restringida na época do Galutz, isso dificulta o trânsito e o fluxo dessa energia divina para ela poder chegar ao mundo. Então, na época do Galutz, isso simboliza a sucata da vida, a tenda de David Amelach que está tombada. Então, a própria Sefirah de Malchut está enfraquecida, está bloqueada. Ele nos diz que esse atributo de David Amelach Malchut, que sobre isso se fala que ele está caído, ele precisa de uma força, uma atenção especial. E, de fato, conforme explicado nos livros cabalísticos, há uma queda espiritual na época do Galutz, uma ausência de revelação divina quando não existe o Beit Amigdash presente aqui. Mas esse descenso, essa queda de espiritualidade, ela é mais acentuada na Sefirah de Malchut, na última das 10 Sefirot, que é a Sefirah de Malchut. Por isso, inclusive, se fala, o termo cabalístico é Galut Ashinah. Ashinah está no exílio. E como nós falamos, Ashinah está associado com Malchut. É a parte, a revelação divina, a presença divina que se manifesta dentro de nós. Então, isso está associado com Malchut e ela se encontra no cativeiro, exilada, limitada. Portanto, ele nos diz que na época do Galut, quando não há revelação divina explícita como havia no Beit Amigdash no Templo Sagrado, então, se faz mais necessário ainda atrair energia vital para o nosso mundo, já que existe essa queda espiritual, esse descenso, já que os canais por onde flui, esse fluxo divino, essa energia divina estão mais obscurecidos, estão mais limitados, por isso, se faz necessário de forma mais acentuada atrair mais energia, uma energia mais forte para que ela possa transpor todos esses bloqueios e chegar ao nosso mundo que está carente de energia, de revelação divina, por isso, na época do Galut é mais importante ainda atrair essa vitalidade para Sefirah de Malhut, e depois de Malhut ela vai ser redistribuída e redirecionada chegando até nós, porque uma vez que os canais estão entupidos aqui, uma vez que o fluxo não flui naturalmente, porque a Shekinah, porque Sukkada David caiu até o nível mais baixo, então é necessário obter e atrair uma revelação mais acentuada, uma revelação mais forte para reviver a Sefirah de Malhut, para reviver, revitalizar essa Shekinah, essa revelação divina, para levantar essa Sukkada David, por assim dizer, para erguer aquela espiritualidade que foi tombada e o que é capaz de atrair essa energia divina adicional que é capaz de trazer essa energia mais forte e intensa. Na época do Galut, ele vai nos dizer que isso é a Tzedakah, é através da Tzedakah, principalmente no Galut, isso tem uma importância ainda maior, a Tzedakah que é feita na época da diáspora, que isso atrai, desencadeia essa luz que nós carecemos muito dela. na ausência do Beit Amigdash, que Beit Orerut a Diletate, ele nos diz por que através da Tzedakah se consegue atrair isso, porque com esse despertar inferior, esse despertar nosso aqui embaixo, L'achayot o Osfalim, quando a gente se motiva a dar vida para as criaturas inferiores, as criaturas necessitadas que estão numa situação inferior, aquele pobre carente de Leit Lemigar Meclum, que de si próprio ele não tem nada para se sustentar, para se alimentar, para sobreviver, quando nós nos despertamos para suprir as suas necessidades, nós causamos uma reação correspondente e recíproca em cima, isso causa um Itoreruta de Leila, um despertar superior, seja assim como a nossa Tzedakah significa trazer vitalidade para aqueles que estão lá embaixo em termos financeiros, econômicos, carências, através desse nosso serviço de Tzedakah nós provocamos a mesma atitude lá em cima, ou seja, que Deus vai também trazer e atrair de cima a vitalidade para trazer energia para os inferiores, os seres inferiores, criaturas inferiores, somos nós, trazendo isso, essa vitalidade da fonte da vida até a Sefirah de Malchud e de Malchud vai chegar até nós, o Bifrad, Beit Nadev, Am, Leachayot, Yoshevei, Eretz, Haim, Amashvedal, ele nos diz e isso se aplica mais ainda quando se trata daqueles que generosos que se comprometeram que estão doando, ou seja, aqueles mais generosos do povo que estão doando para os habitantes da Terra Santa, como nós já vimos que a Terra de Israel ela está perfeitamente alinhada com a Sefirah de Malchud, por isso ela também, a Sefirah de Malchud é chamada Eretz Haim, a Terra da Vida, Eretz Haileonah, a Terra Superior, mas a Terra de Israel é chamada de Eretz Haim, aqui embaixo, a Terra da Vida, aqui embaixo, porque ela recebe a vida, a vitalidade de forma direta da Sefirah de Malchud e depois, a partir da vitalidade que ela recebeu a Terra de Israel, isso é redistribuído para todo o globo terrestre para o mundo inteiro. Ele nos disse a mitzvah de Tzedakah é tão importante, mas porque ela atrai, desencadeia a vida, atrai a vida, vitalidade e energia divina para os planos inferiores, mais ainda, aquilo que foi, aquilo que está sendo doado, que foi comprometido para dar vida, vitalidade para aqueles que habitam na Terra da Vida, literalmente, que é a Terra de Israel, como ele menciona aqui, ele nos diz isso é suficiente para o bom entendedor, ou seja, esse assunto de atrair vitalidade para os níveis mais baixos se aplica em particular à Terra de Israel, que era Tzachayim. E ele nos diz através disso nós desencadeamos essa atração da vida suprema para os planos inferiores. Chol, masquil, al-davar, gadol, veniflá, kazé. Toda pessoa que refletir sobre esses aspectos, sobre esse aspecto grandioso e fabuloso, imtzat, uftam, vedat, ele vai encontrar logo bons motivos e significados. Ka magdolim livrecha hamimzal para entender o quão grandes são as palavras dos nossos sábios de abençoada memória. Acheamru, hakol, lefir, obamase, que tudo vai de acordo com a multiplicidade dos atos, não só com a grandiosidade do nosso ato, mas sim com as múltiplas vezes que nós fazemos um ato de tzidaká. Ou seja, o ato de tzidaká que é feito e repetido várias e diversas vezes, leam shi haim melyonim, porque cada vez que nós fazemos e praticamos tzidaká, nós estamos atraindo mais energia divina superior, leya he dihudelyon pamim brabot, estamos unificando essa vitalidade superior com o nosso mundo terrestre. Isso acontece cada vez que nós damos tzidaká, a pessoa provoca essa unificação da vida suprema com o heretz haim, com a energia presente em sefirata malchut.